Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como testar uma placa de motor de portão eletrônico para saber se esta placa está boa ou não. Então nós temos aqui uma placa modelo POP Plus da PPA. Percebe que temos aqui cinco bornes de ligação. Esses dois primeiros bornes são a alimentação da nossa placa, onde nós já ligamos esses dois fios na tensão de 127 volts. Essa placa pode ser alimentada também na tensão de 220 volts. Para isso basta a gente mudar a configuração. Aqui temos mais três bornes, sendo bornes comum, bornes indicado aqui como AB e bornes FC. Então esses três bornes são os bornes de ligação do nosso motor do portão eletrônico. Aqui, quando nós pressionamos o botão do controle remoto, então nós temos aqui 127 volts desse borne comum para o borne AB, que é o borne de abertura do nosso portão eletrônico. E quando nós pressionamos novamente o botão do controle remoto, nós temos 127 volts do borne comum para o borne FE, que é o borne de fechamento do nosso portão eletrônico. Aqui temos mais dois bornes, como vocês podem ver, que é o borne aqui indicado como capacitor. Então para esse teste nós retiramos o capacitor da nossa placa. Feito isso, vamos posicionar agora o nosso multímetro na escala de medir tensão alternada e vamos estar colocando uma das pontas de prova nesse borne aqui comum para a gente estar efetuando esse teste aí na prática, para estar mostrando isso aí para vocês. Então aqui nós já posicionamos a ponta de prova no borne comum, já colocamos o nosso multímetro na escala de medir tensão alternada, que é esta escala aqui. Feito isso, vamos posicionar essa ponta de prova no borne aqui de abertura da nossa placa, do motor, do portão eletrônico aí. Feito isso, vamos pressionar o botão acionando a nossa placa. Se essa placa estiver boa, nós temos que ter 127 volts no visor do nosso multímetro, que é a alimentação da nossa placa aqui, como eu disse para vocês, que está sendo alimentada nessa tensão de 127 volts. Então nós não temos nada ali, nossa placa acionou, como vocês viram. Vamos mudar aqui para o borne FE, de fechamento. Acionou nossa placa, como vocês viram também, nós não temos nenhum valor de tensão no visor do nosso multímetro. Então nossa placa aciona, porém nós não temos nenhum valor de tensão no visor do nosso multímetro aí. Vamos acionar novamente. Então com esse teste nós concluímos que essa placa está com defeito, pois quando nós pressionamos o botão aciona a nossa placa, só que nós não temos tensão nenhuma aqui na saída, nem de fechamento e nem de abertura da nossa placa, do motor de portão eletrônico. Então é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.